A ROCAM, ronda extensiva com apoio de motocicletas, com apoio da Força Tática, aprendeu na noite de quarta-feira um rapaz de 29 anos portando entorpecentes. A ocorrência teve origem no Jardim do Bosque, após a atitude suspeita do indivíduo. O local da abordagem foi pelo Jardim do Bosque. Nossa equipe, juntamente com a equipe de Força Tática, em patrulhamento lá pelo Jardim do Bosque, avistamos o indivíduo na condução de uma motocicleta. Ao avistar a viatura, ele se portou de maneira suspeita, onde viemos abordar. Aí encontramos uma certa quantidade de entorpecentes e uma certa quantidade de dinheiro com ele. O indivíduo era Douglas Antunes de Souza, de 29 anos, morador do bairro São Judas Tadeu. Douglas, após ser abordado pela PM, levou os policiais até a sua residência, onde mais droga era armazenada. Com o apoio da Força Tática, deslocamos até o bairro São Judas Tadeu, onde o mesmo reside. Onde foi encontrado mais uma certa quantidade de entorpecentes e uma grande quantidade de dinheiro. No local lá da residência, com a chegada da viatura, a menor lá, que era namorada do indivíduo infrator, jogou sobre o telhado uma certa quantidade de drogas, onde viemos encontrar aí. E foi dado voz de prisão aos mesmos infratores. A dupla foi encaminhada à delegacia de polícia. A polícia militar explica a nova forma de negociação do tráfico. O diz que entrega. O pessoal que vende agora está usando de outras maneiras, para dificultar a abordagem policial aí, aos mesmos. Está usando o telefone celular, pedindo drogas, via ligação celular aí. Não está dificultando, em certas partes, a ocorrência policial. Foram apreendidas 49 porções de cocaína, 678 reais em dinheiro, um rádio comunicador ligado na frequência da polícia militar, e um caderno de anotações com a contabilidade. Douglas Antunes Soares foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão policial. Olá!